Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês a família dos coelhos rosa, Margarete. Eles lançaram essa edição especial para comemorar o 35º aniversário de Silvânia. Então, por isso eles fizeram esses coelhinhos. Diz que é rosa, mas eles são coelhinhos. É um rosinha bem clarinho, bem suave. Ele não é branquinho, branquinho. Deixa eu mostrar assim. E todos eles vestem amarelinho. Eu acho assim que lembra bem a estação de primavera. Agora eu vou abrir eles e não veio nenhum folheto dizendo o nome deles. Esse é o menininho. Olha que fofo. Camisa amarelinha, xadrezinha. A calça também. O xadrezinho amarelinho e verde. Aí tem aqui o velcro. Aí tem um rabinho bem pequenininho. Ele é um tom de rosa, tipo cor de pele. Muito lindinho. Vou colocar aqui. Aí agora é o pai. Não deixa de ser lindo também. Ele veste macacãozinho. Cor de rosa, mas tem a camisa amarelinha. Super fofo. Ah, tem um rabinho. Um rabinho super bonitinho, gente. Estou apaixonada. Olha que lindo. Vou colocar aqui. Agora a mãe. Que eu gostei muito do vestidinho dela, gente. Meu olho brilhou quando eu vi a caixa. A caixa que chegou. Vestidinho todo estampadinho. O fundo amarelo. E o vestido esconde o rabinho dela. Tem velcro também na roupinha. Dá para trocar de roupa. Ah, e o corpinho também. O corpinho é todo rosinha, cor de pele. Ela não é branca, é rosinha. Por isso que se chama coelhos rosa. E, por último, a menininha. Gente, olha que graça. Blusinha, sainha. Também com amarelinho. Aí tem um enfeitinho na orelhinha. De uma margarida. Linda. Olha atrás. Nossa, eu acho que é uma das famílias que eu mais gostei das coleções que eu tenho hoje. E agora eu vou mostrar mais de perto para vocês. Que coisa mais linda. Olha, super lindo. Amei esse conjunto de família. Por hoje é só, meninos e meninas. Quando eu tiver mais alguma novidade. Ah, eu tenho a floricultura. Para mostrar para vocês. E aí logo eu vou fazer um vídeo mostrando. Um grande beijo para vocês. Desculpem as falhas. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.